Durante quase um mês, eu e Lana viajamos Cuba de ponta a ponta para aprender como de fato é a vida por lá. Durante a jornada, um dos fatos que deixava os cubanos ainda mais receptivos com a gente era o Brasil. O nosso país consegue abrir portas mundo afora, então pensamos em juntar vários depoimentos de cubanos pela ilha, através de uma simples pergunta. O que você acha do Brasil? A primeira instância, quando penso em Brasil, me vem a música de Brasil. Milton do Nascimento, Denise Calaf, e toda essa música linda, a samba, a música que ama, ilusiona de Brasil. Amo muito a sua música, a sua baila, a bailar a samba, o carnaval de Brasil, que é muito famoso, muito conhecido. As novelas de Brasil, ou Globo, que é muito conhecida aqui em Cuba. E que nos gostam muito as novelas de Brasil com todos esses atores reconhecidos a nível mundial. Sei que há muitos que são muito famosos e muito bonitos. Cantam, atuam muito bem, têm muito talento. E também, quando escuto o nome de Brasil, penso sempre em seu futebol. O futebol do Brasil, o equipe do Brasil, Neymar, Ronaldinho, e todas essas pessoas que nós aqui queremos e apreciamos muito. E quando você falou das novelas, tem alguma que te lembra mais? O rei do ganado, me lembro muito dessa novela, Isaura, foi uma novela há muitos anos, mas eu lembro muito, nunca me esqueci de ela. Há muitas novelas brasileiras que eu vi, não me lembro do nome de todas, mas sei que ela marcou muito a minha memória. E já, há pouco estou vendo uma novela que se chama Suerte de Vivir, e a estou vendo muito bonita, muito bonita. E os atores são excelentes, excelentes atores, excelentes atores. O Pantanal, é outra que estou vendo, Pantanal. Essa é nova? É nova, a estou vendo, ainda não se terminou de passar, mas já me está gostando muito, porque os atores são excelentes. O Brasil é a cultura da música, essa samba. Eu gosto da novela brasileira, aqui em Cuba, sentado, levamos uns quantos anos? Vale, me encanta, vamos, vamos, se para. Essa que está dando outra última, que é, vai ser corta, de Suerte de Vivir, este, ah, é o rei do ganado. Ah, é o rei do ganado. Ele está trabalhando aqui nessa novela. Ah, sim? Esse homem, esse actor trabalha magnífico, é uma maravilha. Isso é uma parte, por menos todas as novelas que dão aqui, que dão por a noite. Essa é a Xochimedia, a 9, ela dá um três vezes a semana. Muito boa, e a gente a persiga e comenta. Muito bonita que são, muito bons artistas. Essa artista muito famosa, acho que ela tem o volvindo de Mourinho Bolsonaro. Que me disgustou, porque ela, formava parte do gabinete, algo da cultura, era embajadora da cultura de Bolsonaro. Regina Duarte. Essa. Ah, sim. Para mim é uma artista magnífica, mas, sem embargo, desde que eu vi que isso me... Eu, em referência à política, sou um pouco extremista. Em Cuba, em Cuba, há uma sessão, os miércoles, que se chama Cine de Nuestra América, que trata a temática do cinema latino-americano. Incluso o Festival de Cine de La Habana é muito importante e vem muitos atores. Incluso na Escola Internacional de La Habana há muitos estudantes que são de origem brasileiro. Mas eu gostei muito, porque a temática, a favela, a temática esta de, a veces, a pobreza, como a gente tem que ir, pouco a pouco, subindo. Me gusta muito também a parte dessa, porque o Brasil, a veces, demuestra o paisagem, a natureza. A veces, sim, a veces, está o tema, mas eu vou um pouco mais por, 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 disfrutar dessa maravilha que tem o Brasil, essa natureza. É entre as fronteras, entre a Juiana e o Brasil, não está Roraima, algo disso, Monte Roraima. Sim, Monte Roraima, sim, cerca de Venezuela. Sim, é impressionante, essas montanhas que estão aí, e tudo, me gusta muito, tudo. A representação do Brasil, quando vem à mente, as pessoas pensam em a selva amazônica, essa parte que é selvática, mas que é enigmática, bonita. Eu acho que tem muito parecido, porque a gente do Brasil, são latinos como nós, bom, da parte sur da América Latina, são pessoas que têm um mestizagem parecido ao nosso. É assim, há mulatos, morenos, negros, blancos, com fases finas, com fases gruesas, e são muito parecidos a nós, nesse sentido, com o cabelo lásio, com o cabelo rizo. Além disso, as mulatas se parecem muito com as mulatas cubanas, com os corpos bonitos, escultores que têm os homens muito atractivos, muito lindos, com a mezcla de mulatos, com os claros, com os oscuros, com os claros, com os claros e oscuros. Então, essa mescolança, esse sincretismo nos faz recordar a nossa Cuba também, a parte da América Latina em sentido geral. Mas, além disso, o Brasil é um país que o clima que há em Brasil também nos sugiere, é parecido com a América Latina, a ajuda solidária que temos dado os médicos em Brasil, que nos contaram muitas coisas de lá, o idioma, o português é um idioma que não é espanhol, mas como o espanhol mal falado, é assim, é muito parecido. Eu falei português muito rápido, porque eu aprendi, porque é muito fácil. É a cuna, o sea, o Brasil é a cuna da Capoeira, o sea, é um lugar onde há muita, muita diversidade. Nós, aqui em Cuba, temos grande admiração com o Brasil. Deseamos muito a as pessoas que estão aqui, que fazem Capoeira em Cuba, deseamos em algum certo momento, ir a Brasil, o sea, chegar até esse nível, porque são pessoas que têm demasiado nível, o sea, no mundo da Capoeira. E aqui, nós nos guiamos muito por vídeos, fazemos muitas coisas que queremos que eles fazem, e nós queremos fazer, ou seja, nós queremos chegar até o nível que têm eles. Ou seja, os Capoeiristas do Brasil têm muitos níveis, ou seja, são ídolos para nós. Isso é o tema da Capoeira. E o tema da vida das pessoas, bom, segundo o que podemos ver, ou o que é o conhecimento que temos nós, são pessoas muito sociais. Diversidade de cores, de mulato, negro, branco, rubio, de tudo. Eu posso dizer algo, se eu pudesse escolher em onde ter nascido, ter nascido, ter nascido em Brasil. De verdade. A música, muitos de nós, com esse afão de querer aprender a fazer Capoeira, muitos tínhamos deseos de investigar um pouco mais do Brasil, da cultura, da música, toda a história, toda a riqueza de Capoeira está em sua música. E, pouco a pouco, essas pessoas que investigavam, que treinavam conosco, se tornaram amantes da cultura brasileira. As pessoas que começaram a amar a cultura brasileira, e fazemos isso, fazemos Capoeira do coração, estamos aqui para ensinar. De Brasil, bom, conheço pouco, porque realmente, digamos, não tive a oportunidade de viajar a Brasil, mas, bom, sim, de intercambiar com alguns brasileiros. E o outro, é que aqui todos somos fans das novelas brasileiras, se vê muitas novelas brasileiras, e, embora eu acho que não reflete totalmente a realidade, se é parte de sua realidade. E o outro, é que temos muitas coisas em comum, isto de o alegre, o, não sei, o fiestero, isso, 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 e, e, de disfrutar a vida, e, 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 temos climas parecidos, zonas parecidas, você tem muito mais selva, você é um país muito mais grande, você tem uma cultura, digamos, mais amplia, tem indios, ainda que nós praticamente não nos quedaram, e tem outras coisas que não temos, não? Esos grandes rios, essas grandes, mas, 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 também tem o espírito esse de desfrutar e de reino de as adversidades. Eu coloco o Brasil através dos meios da prensa, da notícia, da televisão, documentais, da prensa aqui em Cuba sempre falando de Brasil, amigos de Brasil, todo mundo lula, primeiro foi mandato, que tudo bem, e depois foi, Dina Roçel, Dina Roçel, e depois, que foi com dois, me fizeram a, a trastada, de um golpe, um golpe de Estado, acusando, não escudo a palavra, um golpe de Estado, um golpe de Estado, um golpe de Estado, acusando, denunciando tudo o que era ela, falsedades, e Brasil, depois da dictadura, uma dictadura, e ele, o Partido dos Trabalhadores, que assumiu o poder, realmente Brasil, sofrou, sofrou, sofrou um cambio positivo, trabalho, trabalhadores, trabalha, 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 escolas, a educação, tudo foi, em acesso, e, realmente, inclusive, nosotro, nos favoreceu, por intercâmbio comercial, de aqui mesmo, foram alrededor de 800 médicos e enfermeras, 800 ou mais, e, uma vez que, viram o golpe, esse, atírico, para a ver, para então, bueno, tivemos que sacar algo, e isso, foi ser, porque, já não tem que, há muito alimento, sobre todo, do Brasil, e, a parte de ele, é, há existido uma maldade, muito boa, muito boa, entre Cuba, e Brasil. Nós esperamos agora que eu fomos, eu fomos e eu fomos, e eu fomos com relação a Lula, tudo o que ele fizeram para que não pudesse aspirar para as eleições, mas bem, a lei de Deus não tem trama e por muito que ele fizeram, ultimamente tudo, acusando isso, se demonstrou que tudo era falsidade. Lula considera um homem capaz, é inteligente e valente, porque é fácil entender que lidiar com toda essa gente no empreendedor, se não deixa de trabalhar, é inteligente e valente, tem valentia política. Obrigado. 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 Obrigado.